Embora seja o primeiro dia da onda roxa em todo o estado, em Ipatinga as atividades comerciais funcionaram normalmente nesta quarta-feira. As lojas ficaram movimentadas e as calçadas do centro estavam cheias. Para o Sindicomércio Vale do Aço, o fechamento de alguns setores do comércio vai impactar a economia da região. Nós já estamos vivenciando essa Covid, vivenciando os efeitos da Covid há mais de um ano. Nós estávamos até dezembro com o impacto financeiro devido à ajuda do governo federal, a economia rodando melhor. Só que janeiro, fevereiro e março nós estamos aí com a economia capengando, os empresários morrendo de inanição. E com essa parada, esse impacto seria muito grande para os empresários. Mesmo o governo de Minas informando que a onda roxa não é opcional, o prefeito de Ipatinga, que está em viagem a Brasília, ainda vai analisar a deliberação para definir se o município vai ou não fazer a adesão às restrições. E pelas ruas, a onda roxa divide opiniões. Deve haver mais vigor no cumprimento das medidas a ser tomadas. Não fechar não, porque infelizmente as pessoas precisam trabalhar, precisam levar o seu alimento para casa. Está complicado, ficar fechado a gente precisa, né? Está aberto, está muita aglomeração. Então, a gente fica até meio sem saber o que pode ser o melhor para nós. Se fechar, o pai de família vai ficar sem desempregado, provavelmente, né? O dono da loja não vai aguentar pagar o aluguel que é caro. As administrações de Santana do Paraíso e Timóteo anunciaram que vão acatar a deliberação. Em transmissão ao vivo, o prefeito da capital do Inox, Douglas Wilkes, falou sobre a situação do município. O pior de tudo isso, já há cerca de sete dias, com 100% de ocupação nos leis da nossa UTI Covid. Tivemos também aí alguns dias em que a ocupação da enfermaria também chegou a 100%. Em outro momento também tivemos um dia com 100% da UTI comum. E tudo isso nos traz aí uma grande preocupação. E as medidas que nós tomamos nos últimos dias, elas foram necessárias. E acredito que a medida que o governador desinculou para todo o Estado, ela tem muito a ver com o que nós estamos vivendo aqui hoje. E essa situação não é diferente das outras situações das regiões do nosso Estado. Em Coronel Fabriciano, o prefeito Marcos Vinícius pronunciou que não vai aderir à onda roxa. Porque aqui nós não precisamos de judiciário, não precisamos de governador e nem de Ministério Público. A única pessoa que fecha a nossa cidade é o nosso sistema de saúde. Depois de um ano, vim querer fechar tudo de novo. Fechar meia boca igual está querendo propor, que é meia boca. O porquê da gente se manter firme, a gente já... Todo mundo perguntou para nós hoje, e aí, vocês vão entrar na onda roxa? Pô, eu já tinha falado semana passada, pô. O Fabriciano não ia aderir à onda roxa. Eu tinha falado semana passada. Sexta-feira passada. Sexta-feira passada, nós já tínhamos falado de decisão do comitê lá. Siga-nos nas redes sociais e se inscreva no nosso canal no YouTube. Zulgue conteúdo o tempo todo.